Na Ferrari, é quando eles viram que eu gostava da parada de testar as coisas e era o meu sentimento pelo carro, o meu feeling de aprovação era bom ao ponto de saber o que um pneu fazia, o outro pneu, eu comecei a testar tudo e de todo jeito. E aí, o que aconteceu? Teve hora que eu tive que não optar pelo pneu que eu queria para ver se eles, assim, eu tive que, tipo o pôquer, aí eu falei assim, eu quero o pneu A e o C, mas na verdade eu queria o B. Por quê? Porque nem sempre quando eu falava o B, eles me davam o B, eles sabiam que o A era para o Schumacher, e aí o B, aí eu falei, esse filho da mãe com o B pode ser imbatível. E aí, teve uma vez que eu falei, então eu vou começar, eu falei, A e o C, por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, não, acho que é o B.